Eu peço também a vênia dos nobres colegas da CCJ para que analisem com muito carinho e cautela o projeto de minha autoria que já é aprovado em outros entes da federação, que na época das férias aquela merenda escolar seja direcionada a alunos carentes. Então isso vai ajudar bastante, porque tem muitos alunos que vão para a escola sem nenhum lanche quando saem de casa. Então o primeiro lanche é na escola, o almoço é na escola. Então que a gente possa ter pelo menos um kit de alimentos nas férias, tanto de julho quanto de janeiro, para que eles possam ter um alimento adequado e assim possam ter nutrição, fazer os estudos e assim passar por esse período tão importante que é o período escolar, especialmente das séries iniciais e também aqueles alunos que não têm condições de fato possam, no fundamental, receber esse kit de alimentos. Não é para todos, mas é só para um grupo de pessoas que são carentes, que recebem o Bolsa Família, que é um valor bem ínfimo, e assim eles possam ter um alimento saudável nas férias também. Obrigado, presidente. Essa é a minha contribuição na tarde de hoje. Obrigado.